ROLA BOLA Começa o jogo, esperamos muitos gols O técnico tem mais uma oportunidade de mostrar seu estilo por aqui Será que ele vai tentar um novo esquema? Ele ainda está começando a carreira, preto É bom ir com calma, sem inventar muita coisa Escanteio Será que pinta uma jogada ensaiada? Escanteio na medida Retoma uma posse de bola por ali Cortou a defesa Dani Moraes Ramon Recuperam a posse de bola Olha só que ótima chance Deixou o marcador para trás Tinha muita gente por ali e ele conseguiu ficar impedido Incrível Elias Toca de volta Dani Moraes Vai sair a batida Gol Que maravilha Um gol importantíssimo O passe foi lindo O passe foi lindo A conclusão perfeita Não dá para prever o que vai acontecer O estádio vem abaixo Que gol importante Vai sair a batida Vai sair a batida Nossa Um chute para se envergonhar Um chute lastimável Acho que até eu faria melhor Segue o jogo Recuou para o goleiro Ele vai ter que usar os pés Todo mundo se manda para o ataque Pegou mal Muito mal Jogou longe do gol Dali é muito difícil marcar Ele não deveria ter arriscado de tão longe O Wilson A defesa está batendo demais a cabeça hoje, Prieto Eles precisam dar um jeito de se acertar Elias Dani Morais Opa! Falta clara por ali Falta perigosa, Prieto O goleiro deve ter problema Retomam a bola em ótima posição Wilson Elias Pode armar o contra-ataque O marcador nem viu por onde ele passou O zagueiro apareceu Não afinou e dividiu bem o zagueiro Não afinou e dividiu bem o zagueiro Boa jogada Deixou a marcação para trás Cruzamento com precisão A torcida vibra A torcida vibra Gol Esse gol pode ser o que eles precisavam Ninguém vai ao estádio esperando uma atuação tão pífia do seu time, PVC Daí o silêncio na torcida de fora É, o time não se encontra em campo, Prieto Pode ficar até mais feio se o time da casa continuar pressionando O jogo agora está empatado por um a um Não dá para prever nada ainda, Prieto Opa! Que lançamento lindo! Ganhou da marcação Não pode perder essa chance Eles podem começar uma boa jogada com este lateral O zagueiro não consegue tomar a bola Olha o pé de ganha por ali Tá lá dentro Gol! Tem gente de novo A AN, a Rafa é uma boa jogada com esse resultado Que ficam nós passados O que vocês saímos contigo? O placar é de 2 a 1 após este gol. Ramon, bom lance, gol, gol, muita precisão neste chute, acho que ele colocou a bola exatamente onde queria. O placar é de 2 a 1 após este gol. Para o jogo, marcando falta. Apenas um minuto de acréscimo por aqui. Boa dividida, parou a jogada sem falta. Dani Morais, Elias, Ramon. Linda jogada, ele segue com a bola. O árbitro encerra o primeiro tempo, os jogadores vão para os vestiários. Já está valendo. Começa o segundo tempo. Mandou para o gol. Sai com tranquilidade o goleiro para ficar com a bola. Aparece para tirar da área. Vai sair o gol. Ele não pode errar daí. Olha aí. Pintou o gol. Gol. Esse gol pode ser o que eles precisavam. Pintou o gol. O árbitro encerra 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 o gol. Uma vantagem bem confortável, 4 a 1. A única opção deles é seguir atacando, Prieto. Segue levando a bola, faz bem a proteção. Não conseguiu evitar o desarme e ficou sem ela. Perdeu. Coisa incrível, seria um gol importantíssimo, hein? Bola recuperada, Dani Moraes. No meio do caminho tinha um zagueiro, cortou bem. Passou bem pelo marcador. Estão fazendo de tudo para descontar, mas não foi dessa vez. Pegou muito bem na bola. Passou pelo goleiro. Gol! Ele levou a melhor pelo alto e colocou a bola para dentro, Prieto. O Placar é o meu vídeo da bola. 3C e o dinheiro da rodada. Getral é o mesmo. Olha! Olha! Com o endereço. Olha! Olha! O placar é o mesmo. 4x2 e ninguém pode reclamar de falta de gols, hein? No futebol, tudo é possível. Será que eles conseguem uma reação histórica? Ramon. Bola perdida por ali. Deveria ter tocado para um companheiro. Dribou muito bem. Vai embora com a bola. Está logo no gol. Essa pode entrar. Que chute perigoso. Passou muito perto. O gol não saiu, mas a jogada foi muito interessante. Pena que ele pegou mal na bola. Elias. Perdeu a bola. Devia ter passado antes. Wilson. Dani Moraes. Vai descendo para o ataque. Vamos ver se sai a jogada. Vamos ver se sai a jogada. Que passe, hein? Passou com inteligência e habilidade. Chegou o zagueiro para tirar. Olha a bola levantada na área. O bandeirinha aponta escanteio. E o juiz confirma. Levantou a bola na área. Olha o pé de ganha por ali. Pelo tiro. Um pouco mais baixo seria um golaço. O gol não saiu, mas a jogada foi muito interessante. Pena que ele pegou mal na bola. Eles precisam se defender agora. Elias. O marcador já foi. Grande drible. Que perigo. Tem que tirar dali. Recuperou a bola. Pode sair uma boa jogada. Segue levando a bola. Faz bem a proteção. Ganharam um escanteio. Podem mandar a bola para a área. Wilson. Ganhou da marcação. Elias. Leonardo. Foi bem para conectar o ataque nesse lançamento. O marcador nem viu por onde ele passou. Já pensou se ele entra e resolve o jogo lá na frente? O técnico seria considerado o herói do jogo. O técnico realmente não gostou de como o time entrou em campo. Errou o passe e levou uma bronca do técnico. Beleza de lançamento. O zagueiro não consegue tomar a bola. Espalmou o goleiro. Está valendo. Wilson. Segue levando a bola. Faz bem a proteção. Tenta. Pegou mal. Muito mal. Jogou longe do gol. O time agora tem um jogador novinho em folha. Pode ser o que eles estavam precisando. Apenas um minuto de acréscimo. É o que determina o árbitro. Fez falta por ali. Não tem do que reclamar. Ganhou a bola por ali. Fim de jogo. Fim de jogo. Que sufoco. Foi sofrido, mas eles aguentaram firme até o final. Fim de jogo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL